o pessoal vamos ver o resultado do alicatinho que eu coloquei no limão cravo ó como é que tá a água dá só uma olhada no caldo do limão que virou ó o alicatinho vamos passar ele na água aqui nossa gente vai virar o resultado olha aí pessoal o que eu falei resultado excelente ficou pessoal a marca que o ferrujo comeu tá o meu comeu até o material tá o meu mesmo mas ó perfeito tirou tudinho ferrugem isso aqui pessoal aqui não tem mais jeito que isso aqui é comigo que o meu ferro a terra lá a terra fez essas marcas né mas o alicatinho ó ficou perfeitinho perfeitinho tá ó isso aqui é tudo comigo isso aqui tá é você realista precisa só né não tem mais jeito aqui a parte que tinha aqui tinha um caninho caninho de água nem protegendo que a gente a gente põe aqui era uma proteção que tinha aqui mas aqui na onde não tinha nada que a terra comeu mesmo que não é ferrugem tá pessoal que não é mesmo no entanto se passar uma lixa tudo já era mas isso aqui é comida ó fundou a terra com o meu material mesmo meu ferro mas também ficou quase um ano dentro de bar da terra eu não achava ele né aí fuçando ali batendo com enxadão as coisas velhas madeira velha isso aqui olha lá comeu tudo mas ficou pessoal limpinho mas o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo porque antigamente meus avós né quando o falecido pai era vivo eles essas lima de amola faca é uma enxadão enxada eles pegavam quando ela tava no gasto enferrujado eles põeva no limão tirava tudo ferrugem dela e usava de volta aqui é o meu gato menino já vem esse aqui é foda esse gato não pode ver um vídeo então pessoal é isso aí ó limpou perfeitamente isso aqui é tudo comida que a terra comeu mesmo o material mas foi uma coisa que está uma ferramenta que está só no limão ou que está só é enferrujada mesmo vai ficar perfeitinho que ó a parte que estava coberta com a borracha ó vocês podem ver que ficou perfeito perfeito perfeitinho agora aqui que nem a terra comeu né pessoal quando a terra comeu ferro né mas ó é top isso aqui eu indico tá e vamos ver como ficou olha isso aqui a lá o ferrugem no fundo ó o limão ó o meu todo ferrugem ó ó o pedaço de ferrugem pessoal vou jogar num cantinho aqui jogando pra nós ver o que vai restar no fundo ó ó jogar essa água velha vamos ver vamos ver olha ali pessoal ferrugem onde ficou aí ó ó ó ferrugem do alicate ó ó ó ó o bagaceiro de ferrugem ó o limão come todinho ferrugem ó ficou todo no fundo ferrugem do alicate aquela aquela crosta de ferrugem lá ficou todinho aqui ó então é uma dica excelente pra quem tem aí uma ferramenta ou qualquer coisa que tá só enferrujado pessoal que não tá comido pela terra aqui ficou limpinho o alicate né mas que não tá comido pela terra ponhou no limão vai voltar a origem perfeita viu falou pessoal quem não foi escrito vai lá se inscreve no canal vocês vão vai ter se o vídeo eu fazendo ponhando isso aqui no limão cravo tá esse alicate e ó olha ali ó agora ficou top mesmo olha lá a bagaceira ferrugem pessoal ferrugem tá então essa é uma dica é uma dica excelente se inscreve no canal o pessoal dá um joinha lá dá um like obrigado tchau fiquem com deus e aqui está o resultado resultado perfeita com limpinho ajeitado ó tchau obrigado fiquem com deus tchau